Vamos para a Praça de Santo Antônio, lá está o Israel Espíndola ao lado do prefeito Ângelo Guerreiro e hoje a gente vai falar de obra, só que obra de restauração. É isso, Israel Espíndola, eu já vejo a igrejinha de Santo Antônio ao fundo e ficou muito bonita. Aliás, essa igrejinha, ela é linda, né? Bom dia pra você e bom dia pro prefeito. Bom dia, Ana Cristina, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias desta quinta-feira. Realmente, este lugar de Três Lagos é muito especial, pois conta a história, traz aí essa linda imagem da igreja de Santo Antônio. Realmente, é um ponto turístico que as pessoas que vêm a Três Lagos devem conhecer e depois dessa reforma, ela ficou muito mais linda. Bom, vou conversar com o prefeito Ângelo Guerreiro, quinta-feira é dia de prestação de contas e está aqui mais uma bela obra da sua gestão, fazendo entrega para a população. Bom dia, prefeito. Bom dia, Israel, bom dia, Ana, bom dia a todos nossos telespectadores, a todos nossos ouvintes, a todos nossos internautas. Maltas, desejar a todos uma excelente quinta-feira, abençoada e iluminada por Deus, acima de tudo, a saúde a todos vocês. Realmente, Ana e a todos, hoje nós estamos prestando conta aqui de um patrimônio que pertence a todos os Três Lagoenses. Não é o prefeito Ângelo Guerreiro, é de todos nós. É um marco da história de Três Lagoas. Três Lagoas, na próxima quinta-feira, completa 106 anos. E a igreja Santo Antônio, ela iniciou a sua construção em 1914 e finalizou em 1915. É, e para nós é um momento muito especial. Em 2019, no aniversário de Três Lagoas, eu fiz um compromisso com todos os Três Lagoenses, principalmente os católicos, que nós estamos nos referindo, né, que as pessoas que têm uma tradição na Igreja Santo Antônio, que nós estaríamos restaurando a Igreja Santo Antônio, que era esperada por todos, né, há muitos anos. O problema hoje, algumas pessoas, Ana, talvez não saibam como se refere restauração. Restauração não é uma reforma. Nós temos que realmente encontrar o verdadeiro restaurador, né, para que ele possa dar continuidade e dar o seguimento da antiga construção, da antiga pintura, da textura. E isso não é fácil hoje nós estarmos mais encontrando esses restauradores. Mas ainda temos ainda esse restaurador no Estado, que ele recentemente restaurou o consulado português, né, e agora está restaurando também, finalizando já a Igreja Santo Antônio. E não só a Igreja Santo Antônio, também o Paço Municipal, a Prefeitura Velha também. Estamos restaurando também, que é a história de Três Lagoas. Então, mais uma obra, Três Lagoas ganha mais uma restauração, que é um patrimônio de cada um de vocês, ouvintes, que estão nos acompanhando, independentemente da sua religião. É patrimônio de todos nós, né, respeitamos todas as religiões existentes, né, mas aqui queremos colocarmos à disposição de todos vocês, né, que em breve, claro, que ainda vai faltar alguns reajustes, tá, Israel, Ana, para finalizar, porque mais no domingo já vamos estar aqui inaugurando a Igrejinha já Santo Antônio. Muito bem. Só lembrando que uma cidade que não conserva o seu patrimônio é uma cidade sem história. Deixa eu aproveitar também para convidar a Ana Cristina aí a participar desse nosso bate-papo. Ana, você tem pergunta para o prefeito? Fique à vontade. Sim, primeiro, com relação a essa obra aí, eu gostaria de saber da fonte, prefeito. A fonte também, ela foi restaurada, ela vai funcionar, e quando que fica pronta, tanto a pracinha quanto ao prédio da antiga prefeitura, o passo municipal? Olha, na verdade, a fonte, primeiramente, Ana, a fonte, ela está sendo restaurada, né, praticamente ela já está pronta. Nós só vamos fazermos aí a mudança da pintura de alguns monumentozinhos que não ficou de acordo com o desejo nosso, né, de que nós falamos assim a forma da capelinha. Então, nós vamos só fazermos essa alteração dessa pintura. Mas a fonte foi restaurada também, ela vai funcionar normalmente, né, e em breve eu acredito que a pracinha praticamente ela está pronta. Ela falta fazer uma limpeza, fazer um, limpar essas pedras portuguesas que é existente, já encontraram a pessoa que vão fazer essa limpeza nessas pedras, né, e eu acredito que até o final do mês de junho, até no dia 15 de julho, a pracinha que ela esteja já é toda pronta, né. Então, a nossa preocupação maior era a parte da igrejinha, já para poder, aí o bispo, o padre, estar celebrando, passando por aqui, né, trazendo o Andorra, o Santo Antônio, como é de plástico, é a tradição, né. Então, eu acredito que mais uns 30 dias a parte da praça, ela esteja pronta. A obra da restauração da prefeitura, ela está em pleno vapor. Eu acredito que ainda ela demore aí por uns 60 dias, ela chega aí até no mês de setembro, que eu acho que para finalizar toda a restauração, por conta que eu já disse, né, Ana, o problema é que tem algumas peças e são patrimônio tombado, então tem que dar sequência do que era. Talvez uma veneziana, uma porta, aí tem que encontrar quem possa estar desenvolvendo, fazendo também uma porta ou restaurando do mesmo formato que estava. Então, ela é uma restauração lenta. Mas acredito que a prefeitura, o passo municipal velho aqui, antigo, até final de setembro, ele esteja pronto, tá? Aí, Ana, mais alguma pergunta aqui para o prefeito Ângelo Guerreiro? Sim, aproveitando que a gente está falando de restauração, e a locomotiva Maria Fumaça, prefeito, já está pronta, vai ficar onde está? Ah, ou vocês já definiram o local? E a Praça Ramestepte, vai ser restaurada também? Vai ter alguma reforma ou não? Olha, a princípio, em relação à Maria Fumaça, ela está pronta. Nós reformamos, restauramos também aquele galpão próximo à estação ferroviária, onde fazia as manutenções das locomotivas naquele local. Nós restauramos ali para podermos, nós conduzimos a Maria Fumaça naquele local para as pessoas poderem ter um fácil acesso de visita. Então, já finalizou também o galpão, só que agora nós temos que conduzir a máquina até o galpão. E está num processo já na licitação, para que uma empresa possa estar fazendo esse translado, porque tem que construir a parte da linha férreo para que a máquina chegue até esse galpão. Ela foi restaurada em pintura, nas peças originais, mas ela não funciona. Então, ela tem que ser conduzida acima dos trilhos. Então, eu acredito que até o final do mês de julho, ela já está liberada para que as pessoas possam estar indo fazer as visitas até a Maria Fumaça. E a questão da Praça Ramstab? A questão da Praça Ramstab, nós estamos elaborando um projeto, principalmente onde eram os estacionamentos. nós não temos uma intenção de estar mexendo muito com a praça, até por conta que não tem algumas necessidades em partes. Em outras partes, sim. O palco nós já também já fizemos, já realizamos um projeto novo para o palco, para um novo aspecto. Uma parte de um terminal, estamos aguardando ali a licitação de uma rotatória da Avenida Clóvis, da Clodoaldo Garcia, aliás, ali com a Avenida Custódio Andris, aonde nós vamos licitar também e para ver de que forma melhor seria construído ali a parte do transporte coletivo, né? Que seria um terminal, um mini terminal. Se ele vai ser construído na parte da praça ou aonde vai sobrar uma alça da Rosário Congro, que ela vai fazer ali um sistema de uma curva para poder ela dar sequência na Custódio Andris ali, sabe? Então, vai ser restaurado, sim, uma boa parte da Praça Ramstead, vai ser preservado várias construções dela, mas vai ter uma cara nova também. Tá aí, Ana. Olha, prefeito, na próxima semana, na próxima terça, dia 15 de junho, é o aniversário da cidade. esse ano, por conta da pandemia, como que vai ficar a questão? Vai ter alguma programação especial? Três Lagos, aí tem motivos para comemorar? A prefeitura está prevendo algum lançamento de algum pacote de obras? Olha, Ana e a todos, Três Lagos, eu posso assim dizer, independente do aniversário, todos os dias nós podemos comemorarmos, né, porque temos coisas boas. E hoje, a partir das oito e meia da manhã, já vamos ter uma reunião, claro que vamos fazermos aí, estar transmitindo ao vivo, uma live, não podemos ter os eventos, vamos de plástico, já vamos para dois anos consecutivos, da mesma forma, mas temos sim, eu vou divulgar aí já algumas assinaturas de obras e tanto autorização já para fazer licitação, para que as pessoas, claro que é esperado isso por todos, né, todos os, diariamente, todos os meses, nós estamos dando ordem de serviço de obras, mas vamos ter sim, vamos ter uma divulgação de um pacote bom de obras, de recapiamento, de drenagem, de pavimentação, de construções, vamos estar divulgando isso a todos os três lagosenses que é esperado por todos. Tá aí, Ana. Tá certo, Isael Espíndola, muito obrigado, o prefeito tem um compromisso agora, né, a gente vai acompanhar também o prefeito em outro compromisso, mas a gente quer agradecer já ao prefeito e parabenizar por essa obra, por essa restauração, é muito importante, gente, preservar o patrimônio público, preservar aquilo que existe, é o que o prefeito sempre tem dito, né, não basta só novas construções, construções, você tem que preservar aquilo que foi feito, né, isso é muito importante, principalmente a igrejinha de Santo Antônio, que faz parte da história da nossa cidade, quantas pessoas que vêm de fora querem conhecer a igrejinha de Santo Antônio, as pessoas fazem questão de ir lá, tirar foto, isso é muito bom, é muito bacana e a gente parabeniza aí o prefeito por essa atitude, viu? Ok, Isael? Eu que agradeço, Ana, agradeço a cada um de vocês, ouvinte, aos nossos telespectadores, que sempre estão nos acompanhando, ligadinho, isso é muito importante, e agradecer a todo o grupo RCN por sempre estar nos acompanhando e prestando, ajudando, nós prestarmos conta, a imprensa é fundamental, é muito importante, né, tem alguns que são contra, mas nós, hoje, como gestor, nós somos favoráveis, cada momento, a imprensa tem nos ajudado e muito nas nossas campanhas, divulgando, a população sempre atenta, é, quizás se não tivéssemos a imprensa, já com a imprensa, hoje nós temos diversas dificuldades, mas parabéns a todos vocês, que sempre estão nos acompanhando às quinta-feiras, isso pra nós é muito louvado, não pra mim, prefeito, eu acho que pra todos os três lagoenses, já ficam esperando na quinta-feira pra saber qual é a novidade, claro que muitos ainda, né, Ana, fica assim, e meu bairro, e meu bairro, calma, que nós estamos olhando com carinho pra todos, claro que eu gostaria de estar contemplando todos ao mesmo tempo, mas somos limitados também, mas parabéns a todos vocês, três lagoenses, que confiaram, que acreditam em Três Lagoas, Três Lagoas mora no nosso coração, amamos Três Lagoas, por conta disso, que aqui vivemos com a nossa família. Tá certo, prefeito Ângelo Guerreiro, daqui a pouco a gente volta novamente com o prefeito e no outro compromisso. Ana, eu volto com você nos estúdios. Tchau, Tchau,